Linhares registrou o maior acumulado de chuvas das últimas 24 horas. Por conta disso, houve alagamentos em vários pontos da cidade. Na última noite, o município de Linhares teve um acumulado de 86,8 milímetros de chuva. E por aqui foram identificados alguns pontos de alagamento. Por isso, nós vamos conversar agora com o diretor da Defesa Civil, Paulo Roberto, que vai falar um pouquinho como é que foi a situação aqui da Defesa Civil, o trabalho da Defesa Civil aqui no município na última noite. Paulo, fala pra gente, existiram pontos que tiveram que ter mais atenção da Defesa? Sim, vale ressaltar que nós tivemos, na primeira hora de chuva, 50 milímetros de chuva. Coisa muito grande mesmo a nível do município. E teve as consequências das enxurradas, né? A Lagoa BR-101 em frente ao estadual, a BR-101 próximo à Havan, ali também na região do Shell, alguma coisa no centro, Três Barras, Aviso, Interlagos. Foi muita chuva, então tivemos essa dificuldade. E bom lembrar que logo após essa chuva, 10 minutos após essa chuva, toda essa água já escoou. Ou seja, o sistema funcionaram perfeitamente. Nós vimos também que um dos motivos desses alagamentos foram os lixos que são jogados ali naquelas regiões, né? Fala um pouquinho sobre isso também. Então, eu fui acionado pela própria população desses bairros e eu estive lá olhando ontem, 10 minutos antes da chuva. Vários entulhos que foram colocados... A Prefeitura divulga um cronograma de recolhimento de entulho. Apesar da Prefeitura não ter essa obrigação, divulga um cronograma de entulho. E mesmo assim, as pessoas insistem em colocar os entulhos fora das datas programadas. Então, quando vem essa chuva, rapidamente, leve esse entulho todo para as galerias, para os bueiros, tapando assim, dificultando o escoamento da água. Outra coisa que chamou atenção nos vídeos que foram divulgados nas redes sociais foram pessoas, principalmente crianças, brincando nesses pontos de alagamentos. A gente precisa chamar atenção para isso, para os riscos que isso causa, né? Então, a gente recomenda aos pais que se mantenham próximos dos seus filhos nesse momento de chuva. Às vezes pode estar um buraco oculto ali naquela água e pode sugar essa criança. Também há perigo de risco de choque elétrico, né? Então, mantenham vigilância sobre seus filhos, adultos também. Evitem circular em áreas que, historicamente, você sabe que alagam. O feriado está chegando e as pessoas querem saber, tem mais chuva para vir por aí? Então, no feriado, a gente tem uma previsão entre 10 a 30 milímetros de chuva. Todo o estado vai estar embaixo de chuva. E a gente tem a previsão aqui para a cidade de Linhares, aproximadamente 30 milímetros. Obrigado, Luana. Obrigado ao coordenador da Defesa Civil. Obrigado, Luana.